O que você não aceita e vai viver a sua vida Eu te amo, força, muita coragem Presidente da casa nova, olha só Não pode falar quem deu ainda, né? Pode falar quem deu? Pode Pode Todos os beijos e parabéns que eu tenho recebido de vocês todos Muito obrigada Fico muito feliz Já começou bem a minha virada ontem Gravando um disco lindo Ser Mulher é Ser Feliz Projeto lindo da Zélia, da Ana Costa Que vai juntar uma mulherada forte, talentosa Então, ó, só tenho a dizer Obrigada por tudo Um beijo Obrigada, meu amor Estamos juntos 51 Uma boa ideia Qual é o segredo da longevidade, amor? Qual é o segredo? Da indivídua fria e do indivíduo da classe Não é o segredo da classe É o segredo da classe Um beijo Que vai ensalina? A sessão? Ali você vai se ensalina?